Ih, filha da puta! Ih, filha da puta! Pode copiar essa porra pra você, vai! Copia! Vai! Pode copiar! Pode ficar pra você! Copia! Comédia! Hahaha! Que o patrão vai te bancar! Tu vai ficar aqui no chão, vai sentar, vai empinar! Tem que fazer de tudo pro patrão se apaixonar! Vai sentando, rebolando, até no show! Se prepare o lê! Senta, 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 senta com pressão! Senta, 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 senta com pressão! Pra todas que curtem a night e adoram a diversão! Senta, 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 senta com pressão! Senta, 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 senta com pressão! Pra todas que curtem a night e adoram a diversão! É o Bicicote que falou, mulher! MC Cote fez pra aquela que vai pro baile se acabar! Senta, 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 senta com pressão! Tem que, tem que tá preparada que o patrão vai te bancar! Tu vai ficar aqui no chão, vai sentar, vai empinar! Tem que fazer de tudo pro patrão se apaixonar! Vai sentando, rebolando, até no show! Se prepareu, mulher! Senta, 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 senta com pressão! Senta, 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 senta com pressão! Pra todas que curtem a night e adoram a diversão! Senta, 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 senta com pressão! Senta, 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 senta com pressão! Pra todas que curtem a night e adoram a diversão! É o psicote que falou, mulher